E aí, escolheu um fone de qualidade da Xiaomi ou um fone de qualidade da Realme? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje, sobre o Realme Buds 4 Pro e o Realme Buds Air 3. Dois fones de ouvido de respeito, mas que existem algumas diferenças, sei que pode gerar um pouco de dúvida. Então, nesse vídeo, eu espero sanar todas elas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como você já sabe, vamos começar sabendo o que vem na caixa dos aparelhos. Olha só, eu tenho aqui o Realme Buds 4 Pro na cor preta, uma case totalmente lisa, de um formato até fosco, onde temos a LED de status aqui na parte da frente, embaixo a porta de carregamento do tipo C e também o seu botão de despareamento. Já a case do Realme Buds Air 3, ela também é numa cor fosca, esse azul marinho, só que ele dá um brilho que deixa a case em um formato muito elegante e na parte de baixo temos a sua porta de carregamento também do tipo C. Mas, maravilha, vamos abrir aqui as duas e já conseguimos aqui notar uma diferença entre os dois. Em estrutura, basicamente, são muito parecidas. Vamos ver aqui realmente o fone. De um certo modo, tem um design muito semelhante. Se você reparar nessa parte aqui, como são bem parecidos, onde nós temos a sua estrutura com um pouquinho de tamanho. Nessa área, ambos os fones, nós temos aqui o seu sensor de presença e o seu touch, o seu reconhecimento aqui na Realme, é onde nós temos essas duas linhas e o touch, já aqui no Redmi Buds 4 Pro, vem sendo essa área aqui do meio. É importante sempre te falar, né? Não fica apertando nem muito em cima, nem muito embaixo e sim no meio, porque o reconhecimento só é feito nessa área. Embaixo temos as suas áreas magnéticas para o carregamento dentro da case. Os dois são bem confortáveis, disso eu não posso reclamar. Eu posso me movimentar o quanto eu quiser e, ainda assim, os dois ficam bem fixos. Deixa eu agora já fechar a case. Vamos ver mais o que vem aqui dentro da caixa. Aqui, então, viria a case de cada um e, embaixo, nós temos o seu cabo de carregamento no formato tipo C, onde é um cabo relativamente bem grande e aqui vem as suas borrachinhas extras. Vamos agora ver o Realme. Aqui, nós temos as borrachas extras para o Realme Buds Air 3. E, nesse outro lado, o seu cabo de carregamento do tipo C. Olha só o que eu falei. Olha a diferença do tamanho do cabo. Como o Realme Buds Air 3 tem um cabo bem menor e aqui acabou também o que temos aqui dentro da caixa. Beleza, tudo guardado. Agora, deixa eu tirar as caixas aqui do foco e trazer esses dois aparelhos aqui. Eu estou trazendo aqui dois celulares para mostrar para você as funcionalidades que temos presente nos dois fones através dos seus aplicativos. E, para isso, a gente vai precisar instalar dois aplicativos dentro dos celulares, né? Que vai ser o Mi Buds M8 para o Redmi Buds 4 Pro. Vai ser esse aplicativo. E, para o Realme Buds Air 3, vai ser o Realme Link que você vai precisar. Quando você abrir aqui o aplicativo e não tiver nada instalado, ele vai ficar dessa maneira, ó. Vai aparecer vários fones para você. O que você precisa fazer? Vim aqui no seu Bluetooth, fazer a procura do seu fone. Ele vai fazer aqui a procura. Você pareia e pronto. Vai estar conectado o seu fone com o seu celular. Ó, está conectando aqui o meu. Agora, eu vou fazer aqui a mesma coisa no Realme. Maravilha. Olha só. Perceba que agora que está conectado no aplicativo, o Redmi Buds 4 Pro traz algumas informações como o fone que eu estou conectado com o aplicativo e o Realme Buds Air 3 faz a mesma coisa através do Realme Link. E as informações que estão aqui presentes, elas são muito semelhantes. Onde nós temos aqui nessa área de baixo, aqui no Redmi Buds 4 Pro, as informações do status da bateria de cada fone e também da case, como no Realme Buds Air 3, também faz a mesma coisa. Deixa eu continuar aqui na parte de baixo, que perceba também que a funcionalidade são as mesmas. Nós temos aqui três opções nos dois tipos de aplicativo. Aqui no Redmi Buds 4 Pro, eu vou começar aqui na transparência. Aparece a funcionalidade de melhoria da voz e transparência. A transparência é quando, por exemplo, eu estou aqui com o meu fone de ouvido, vendo alguma coisa, papo, e alguém quer falar comigo. Você ativa essa funcionalidade de transparência. Aí o som que está sendo executado aqui no seu fone, ele vai ficar mais abafado e o barulho externo vai ser melhor compreendido. E o cancelamento de ruído que nós temos no Redmi Buds 4 Pro e também no Realme Buds Air 3, ele já é totalmente ao contrário. Enquanto a transparência melhora o barulho externo e abafa o som interno, o cancelamento de ruído melhora o som interno e abafa o som externo. Então, essa funcionalidade é muito boa e o que é legal que você tenha os dois fones de ouvido. Mas vamos lá, vamos ver aqui a funcionalidade de transparência no Realme Buds Air 3. Coloquei aqui no modo transparência. Uma vez que eu coloco no modo transparência, no cancelamento de ruído, ocorre um barulhinho, seja no Redmi ou seja no Realme. Vai ser um barulhinho para você identificar qual tipo de funcionalidade está ocorrendo. E olha só, além disso, a Realme traz uma funcionalidade de redução de ruído de vento. Se tiver vento muito forte, pode acabar atrapalhando a experiência do cancelamento de ruído e essa funcionalidade vai ajudar para que isso não aconteça. Agora, o cancelamento de ruído, ele me dá aqui dois níveis diferentes da Redmi Buds 4 Pro, que eu tenho quatro níveis. Eu tenho o nível forte e suave no Realme. Enquanto aqui na Redmi, eu posso fazer uma modificação para ser mais equilibrado esse cancelamento de ruído. Agora, indo um pouco mais para baixo, aqui na Redmi Buds 4 Pro eu tenho a possibilidade de gestos, que são configurações que nós iremos fazer, e aqui na Realme vai ocorrer em configurações de botões. Serão as mesmas coisas, só que estão escritas de formas diferentes. Aqui no Redmi Buds 4 Pro, você tem aqui a possibilidade de duplo toque. O duplo toque é a mesma coisa de tocar duas vezes que aparece aqui no Realme. Aqui no Redmi Buds 4 Pro, eu posso reproduzir ou pausar, passar para uma próxima música ou voltar com dois toques no fone da esquerda e na direita a mesma coisa. Já aqui no Realme Buds Air 3, eu posso reproduzir, passar, voltar, chamar até assistente de voz do Google e ativar o modo de jogo. Enquanto no Realme Buds Air 3, eu consigo ter mais funcionalidade nos toques, eu não tenho a possibilidade que acontece aqui no Redmi Buds. Aqui na parte 3 toques, eu posso aumentar e diminuir coisas que na Realme isso não é possível. Mas aqui também eu tenho a possibilidade de pressionar e segurar por algum momento, e nisso vai fazer a modificação da funcionalidade, tirar do cancelamento de ruído para o modo de transparência. Já aqui no Realme Buds Air 3, quando eu ponho para pressionar, eu também posso alternar os modos de controle de ruído. E no final, olha só, se eu manter pressionado os dois lados, eu tenho a possibilidade de fazer mais um comando, que aqui no caso está sendo o modo de jogo, e na Redmi Buds eu não tenho essa funcionalidade. Olha só, eu tenho agora outras funcionalidades que são iguais nos dois. Porque aqui na Realme Buds Air 3, eu posso conectar dois aparelhos ao mesmo tempo, e aqui através do Redmi Buds 4 Pro, conectar em dois dispositivos, eu também consigo fazer a mesma coisa. E o que essa funcionalidade faz? Ela traz para a gente a possibilidade de conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo. Então como seria? Você vai entrar lá vendo o vídeo, e chega um áudio para você no WhatsApp, ou algum outro aplicativo, seja o que for, no seu celular. Pega o seu celular, dá um play. Quando dá um play, automaticamente ele vai dar um pause no computador, e você vai ouvir tudo o que está no seu celular. Quando o áudio acabar, automaticamente vai voltar para o seu computador. Isso é uma comodidade muito boa, uma funcionalidade bem legal. Uma outra coisa que são semelhantes nos dois, é essa funcionalidade que no Redmi Buds 4 Pro é a detecção intra-auricular, enquanto aqui no Realme Buds Air 3, vai se chamar de detecção nos ouvidos, que vai ser a mesma coisa. Que é a detecção do sensor de presença, que eu vou lhe mostrar agora na prática, como é que ela funciona. Então eu estou aqui com os dois vídeos já conectados, e eu vou dar play aqui para o Redmi Buds 4 Pro. O vídeo está rodando, vou tirar o fone do ouvido. Pausou, vou colocar ele novamente, ele deu play. Eu não apertei absolutamente nada, como você acabou de perceber, eu só tirei, coloquei, e deu play e pausa. Por que isso acontece? Isso tem a ver com o seu sensor de presença. Lembra que eu falei que tem essa areazinha bem aqui? Eu vou colocar o meu dedo dela? O celular vai reconhecer que está com presença, vou tirar o dedo dela, ele pausa. Já aqui no Realme Buds Air 3, eu vou dar agora o play aqui, vou tirar do ouvido também, pause, coloquei, play. Mesma coisa. Agora o que eu quero ver, entre os dois, quem é o mais rápido? Os dois estão rolando, vou tirar. Ah, o Redmi é um pouquinho mais rápido, hein? Só para tirar, na volta eles são iguais. É pouquíssima coisa milésimos, mas a resposta do Redmi Buds 4 Pro é um pouquinho mais rápida. Agora vamos ver os comandos acontecendo. Estou com o fone esquerdo no Redmi, direito aqui na Realme, e olha só, dois toques no Redmi. Deu pause. Agora três toques, um, dois, três. Um, dois, três, aumentando o volume, três toques. Olha só, em vez de fazer o toque aqui no meio, faça assim, ó. Se você pegar dessa forma aqui, ele sempre vai pegar toda a parte do touch. Então fica até mais fácil do reconhecimento acontecer. Olha só, agora vamos ver então aqui no Realme, dois toques. Deu pause, dois toques, deu play. Agora vamos ver com três toques. Um, dois, três. Olha, ele passou de vídeo, está vendo? Então os comandos estão acontecendo certinho. Agora vamos começar a ver um pouco de diferença. Uma coisa que nós temos aqui no Redmi Buds 4 Pro é a alerta de fones perdidos. Eu não consegui identificar aqui nenhuma área que eu possa fazer isso na Realme Buds Air 3. No momento em que eu gravo esse vídeo, se tiver alguma atualização depois, você até coloca aqui nos comentários. Mas no momento é dessa forma que está. Então, essa já é uma possibilidade bacana. Com esse aplicativo, você consegue até mesmo encontrar o seu fone. Se tiver conectado o seu celular com o fone, eu vou tirar os dois aqui para clicar na opção de ambos. Ele sai um som. Então digamos que você colocou ele num canto, não está lembrando aonde? Olha só o barulhinho que ele está. Esse é o barulhinho que ele dá. É bem baixo, bem baixo, mas é melhor do que nada. É uma forma de ajudar a você encontrar o fone. Eu não tenho isso na Realme. Infelizmente, essa não é uma possibilidade. O que nós temos aqui da Realme também de diferença com a Redmi? Essa possibilidade de modo de jogo, melhorando a sua experiência auditiva com o fone em jogos e também de você mudar o efeito sonoro. Aqui na Redmi Buds 4 Pro você não tem isso. Vai ser cravado o cancelamento de ruído, transparência, acabou. Aqui eu posso equilibrar o efeito sonoro. Uma diferença também que temos que levar em consideração entre os dois é a bateria presente entre eles. Aqui no Redmi Buds 4 Pro nós temos um total de bateria de 36 horas de duração. Enquanto aqui o Realme Buds Air 3 nós temos um total de 30 horas de duração. Cada fone aqui no Redmi Buds 4 Pro tem a duração de 9 horas no total, se você não deixar ativado o cancelamento de ruído. Já aqui no Realme, o fone, ele dá um total de 7 horas de duração, também levando em consideração o cancelamento de ruído desativado. Só que o que é legal entre os dois modelos é que você tem um carregamento rápido. Onde aqui no Realme, se você deixar ele carregando aqui por 10 minutos, você vai ter mais 100 minutos de duração sem cancelamento de ruído ativado. Agora o outro ponto é o Bluetooth presente neles. Aqui o Redmi Buds 4 Pro tem uma tecnologia superior comparada ao Realme em relação ao Bluetooth. Porque aqui nós temos o Bluetooth 5.3, enquanto o Realme tem o Bluetooth 5.2. E isso pode trazer um pouco de diferença pra você em delay em jogos. Segundo a Xiaomi, o delay em jogos é pra ser de 59 milissegundos. Já que o Realme com o seu Bluetooth 5.2, o seu delay em jogos é de 88 milissegundos. O Xiaomi em teoria está ganhando, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos entrar num joguinho aqui no Free Fire pra ver como é que fica o delay em cada um deles. Muito bem, estamos aqui em Free Fire, vamos lá. Começando aqui no Redmi Buds 4 Pro. Já estou com o fone aqui posicionado, deixo aqui já mirar pro nada. E vamos ver aqui o delay. Olha aí. Olha, sinceramente, pra mim está muito bom. Um delay muito ok. A resposta realmente é muito boa. Agora vamos ver aqui no Realme. Deixei o modo de jogo ativado. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha, pra mim é muito semelhante a resposta. Talvez até ocorra o delay um pouco diferente, mas é tão rápido que eu, sinceramente, não consigo notar muita diferença. Agora eu sei que também você quer saber a qualidade sonora dos dois modelos. Então começando aqui com o Redmi Buds 4 Pro. Olha só. Legal. Já deu pra ter uma noção aí no Redmi Buds 4 Pro. Agora Realme. Eu sei que a experiência passando do fone para o microfone e daí você ouvir vai acabar sendo um pouco diferente da que eu tive aqui ouvindo. Deixando no modo equilibrado, eu acho o Redmi Buds 4 Pro um pouco melhor do que do Realme Buds Air 3. O outro ponto também que eu sei que é muito importante é o microfone dele. Olha, é muito parecido a qualidade do microfone dos dois, mas o Redmi Buds 4 Pro se sai um pouquinho na frente comparado ao Realme Buds Air 3 num ambiente que tenha barulho. Uma outra coisa também é a proteção que a estrutura dos fones tem, que é a proteção contra água. O que que isso faz? Aqui no Realme Buds Air 3, você tem a proteção IPX5. É um tipo de proteção que resiste à água, mas é uma resistência a gotículas, pouca coisa. Já o Redmi Buds 4 Pro, ele tem a proteção IP54. Ele não é só resistente à água, mas também à poeira. Mas como eu estou dizendo, é resistente, não é a prova d'água. É só, por exemplo, em casos que você corre, faz uma atividade, cai um suor, caiu sem querer um pouquinho de água e você ali secou, não vai danificar o fone. É pra esses casos que essa proteção, ela ocorre. Bom, acredito que eu já mostrei tudo que era importante de você saber. Agora eu vou trazer a minha opinião, os pontos que você tem que levar em consideração na hora de escolher algum dos dois modelos. Pra mim, sinceramente, o Redmi Buds 4 Pro, no geral, ele ganha em bateria. Impossibilidade do cancelamento de ruído, não vejo isso como um ponto tão determinante assim, mas isso existe. Há transparência também nele, ele acaba tendo duas. O microfone, ele é melhor, mas tem que levar em consideração também, que é pouca coisa. Mas um fator determinante para os dois é o preço. Dá uma olhadinha nos links na descrição, que assim você também consegue até ver uma comparação de preços. Lá nos nossos grupos de ofertas, do WhatsApp e Telegram, a gente vem sempre trazendo também a oferta do dia, o preço que está no dia. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez te peço, se você gostou, quero ver a sua participação, deixa o like. Comenta até pra mim agora qual dos dois você mais gostou, qual dos dois agora você quer comprar. Então, um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.